Psicologia de um vencido Augusto dos Anjos Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência amada e os signos do zodíaco. Profundissimamente, hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra.